Hello gente, tudo bem? Eu tô começando aqui esse vídeo porque a Luísa está dirigindo Oi, eu tenho que prestar atenção na estrada, mas nesse segundo vlog Ontem eu já liberei um vlog do nosso primeiro dia aqui em Orlando Que eu e a Maria, né Mary? Isso Viajando nós duas Conta Mary A gente tá viajando nós duas aqui pra Disney Nós duas aqui pra Disney Porque sempre foi um sonho meu vir aqui pra Disney E até que enfim esse sonho se tornou realidade Agora a gente tá levando a Valentina e a Alice Pra ir na Macro Baby pra gente adotar um bebê pra elas Vocês estão animadas, meninas? Querido, querido Sim Mas não é um de verdade Nessa Macro Baby a gente vai adotar um bebê Igual que a Valentina falou Que não é de mentira Não, não é de verdade Que não é de verdade, é de mentira Mas é como se elas tivessem um bebê mesmo Vamos dar comida, vamos colocar roupinha, essas coisinhas Você já escolheu o menino? Você que é menino Olha isso daqui da Disney Que linda Gente Deixa eu dar uma olhada Que mulher desse diz Olha isso, essa cara O que que é isso? O que que é isso, Alice? Tem que dar um sorrisão Tem que sorrir aqui Nossa, que linda Fecha aqui Fecha, a Maria te ajuda a fechar Pronto Preparadas Já fica de caixinha Tá Tá demais isso, né Maria? Elas são muito ansiosas Tá, mano? Elas são muito ansiosas Muito bom Se eu Se eu Se eu Se eu Tirar Se eu Se eu Hide your memory away I wouldn't have to walk around Calling out your name Eventually I might Lure Aieieieie Through dead malls And lake falls Maria Agora depois que a gente foi babá de manhã A Maria me ajudou muito Gente, como babá Maravilhosa, olha Incrível Super paciente A gente veio aqui no POT Né A gente não gravou encendendo tudo Por que choveu Tava meio que chovendo Tava meio que correndo Uma chuva Então é É um parque bem legal Eu expliquei pra Maria Porque assim É um parque Cada lugar do parque É um país diferente Então não vai conseguir ter E pode conhecer várias culturas diferentes Então depois de uma palavreira pra vocês Mas a gente veio direto almoçar Porque a gente tava morrendo de fome E a gente veio almoçar No restaurante de Tepan Que é típico japonês Assim que eles fazem a comida Na sua frente numa grelha Então eu vou mostrar pra vocês Mas é bem legal A Maria nunca tinha ido Não fica linda A minha filha Maria Tá tudo super diferente Super E acho que ela vai gostar Gente, agora a Maria tá amando E ela falou que quer experimentar Uma coisa diferente Coisas novas Coisas novas Carajosa Coloca o molho aqui Coloca o molhinho Não é ruim É que eu falo É bom Prefere frango É É gostoso Gente, olha É isso que eu falo A gente não pode falar Que não gosta dessas coisas Sem experimentar E às vezes a primeira vez Que prova Não gosta tanto Daí tem que dar um Sabe? Tem que dar uma chance Pra coisa Né Maria? Mas a Marinha Ela não tem medo Ela experimenta mesmo Ela quer provar E isso eu acho mais legal Viu? Você ter coragem Na vida a gente tem que ter coragem Ah, é a primeira vez Que eu tô comendo Eu que te levei Eu levei a Marinha Começa a pôr em pequenininha Eu acho que ela já tem 6 anos Ela passou mal Mas depois Agora ela gosta Olha que beleza Foi ótimo Olha, como eu sei Que vocês gostam de saber os valores Esse restaurante é caro, tá? É porque o dólar Tá muito alto, né? Então deu, ó 100 dólares, tá? A gente comeu Vocês viram ali, né? É... Um prazo principal E a gente comeu um sashimi Que eu não tinha mostrado pra vocês Que era 14 dólares, tá? E daí mais as tips, né? Aqui nos Estados Unidos Você tem que dar Além do valor e da taxa Do valor é esse 90 dólares Mais a taxa é 5 Você tem que dar A gorjeta separada De 18 a 20% Então dá mais ou menos 120 dólares, tá? O almoço 115 dólares Maria, o que você tá achando Do Epcot? Eu tô achando muito legal Porque assim Uma hora eu tô no Canadá Outra hora eu tô no Japão Outra hora eu tô na Inglaterra Tô, mano E o que você falou pra mim Dessa viagem? Que o seu sonho era fazer o quê? Era conhecer culturas diferentes Novas culturas Sem ser do Brasil, né? Que a gente já Já convive com ela diariamente Então essa é a sua primeira viagem Internacional assim Pra longe Porque você vai pro Paraguai sempre Porque você mora na divisa Mas... Mas mesmo assim Você tá conhecendo a cultura De outros países, né? Sim Então o Epcot Eu acho que é o parque mais cultural Assim, sabe? Ele tem 11 pavilhões De 11 países diferentes E cada lugar parece que assim Realmente você tá no país Arquitetura do país Culinária Tem lojinha com produtos De cada país Então o primeiro que a gente está É o Canadá E tem várias coisinhas típicas do Canadá Parece que a gente tá no Canadá mesmo Vou mostrar algumas coisas Então, ó O Canadá é muito frio, né, gente? Então aqui tem um monte de ursinho Que é um dos símbolos do Canadá Hóquei, né? Que é aquele esporte Que é super famoso Hóquei no gelo do Canadá também Tem várias coisinhas Com essa flor de maple, sabe? Várias coisas com maple Que é uma árvore, né? Que tem essa folha aqui Que é super típica do Canadá também Enfim, é super legal também Pra explicar Pras crianças Sobre adolescentes Enfim, sobre a cultura de cada país Isso deixa elas mais curiosas, né? Em relação a outras culturas Agora chegamos na Inglaterra Com as suas cabines de telefone O jardim das rosas inglesas Que são famosas, né? Tem ali, ó As rosas E esse é o jardim de Shakespeare, né? Que é um dos ingleses mais famosos Um dos poetas mais famosos do mundo E ele era inglês Olha aqui, tem o pub ali É muito legal, gente A gente se sente na Inglaterra mesmo Agora estamos onde, Maria? Qual país? França Qual a história da Dides que passa na França? A da Belle e a Cara Exatamente Ui, Macherri Ui, Macherri Você tá muito incrível Mamê, né? Daqui a pouco a gente vai pra Itália Múmulo Mas assim... Tuda Ai, tá demais Agora a gente vai comer um docinho Docinho, não Francês Maria, você vai experimentar um doce francês agora Comeu no japonês E agora é doce francês E depois jantar marroquino Alguma coisa assim vai ser, entendeu? Partiu Partiu O que você está experimentando, Mary? O que você está experimentando é um negócio francês Que se chama macapão Que é uma sobremesa típica da França, né? Isso Que é uma massinha de amêndoas É isso Tem umas frutinhas Framboesa Framboesa E um cremezinho Que é um cremezinho de limão Vai, experimenta, vamos ver se você gosta É muito bom Bom? Não é ruim Não gostou? Odiou, Maria? E só a massinha? Come só a massinha Nossa, Maria Não gostou? Gente, a Maria quase morreu, coitada Mas em defesa dela Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu comi a massinha do macarrão Você gostou, né, Mary? Que na França É só a massinha Só que os americanos Eles inventam os negócios Inventaram o recheio Esse limão aqui Realmente Tá bem azedo, assim, sabe? Ela não curtiu o azedo Em defesa dela Eu digo que tá meio estranho mesmo Mas a massinha Que é o macarrão real Ela gostou Então você pode ir pra França, Marie 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 Claire Maminha Estamos no Marrocos E eu fico chocada Como realmente parece Que eu tô andando Por Marrakech Eu vim pra Marrakech Faz pouco tempo E, gente, é idêntico Idêntico Tem essa casa aqui Como que é? Eu esqueci o nome, tá, gente? Agora tá me fugindo Já estou cansada Mas tem Essa aqui é a réplica Tem esse lugar idêntico Assim, só que é maior, né? Em Marrakech Mas é tipo Idêntico Muito legal Muito bacana A gente sente realmente No Marrocos Aqui o Mosaic Qual a mente que lá Tipo assim Isso aqui é uma réplica, né? Mas é muito legal Estamos aqui No Japão E, gente, a lojinha japonesa É muito legal Tem isso aqui que eu tava falando Pra Maria Que chama Moshi Que é um docinho Feito de arroz É doce, tá? Mas eu juro que é bom Mas é assim Acho que a Maria não ia gostar Mas é bom Mas tem várias coisas, né, Mary? Tem produto de beleza Tem 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 Bastante coisinha Mas Eu acho que não Acho que é um negócio meio estranho Eles usam um negócio meio Olha isso aqui Não gostou Não gostou Que é o sorvete, né, Maria? Vamos pro sorvete Sorvete Estamos nos Estados Unidos Se a gente tá realmente, né, Maria? É, realmente Vamos lá no pavilhão dos Estados Unidos Que parece Onde eu morei Parece, de repente, o Vânia Tá rolando um show Agora a gente vai pro show E agora Vemos que o país Que a Maria Tua mais ansiosa pra conhecer Né, Maria? É a Itália E a Maria, gente Ela é minha prima Porque o pai dela É irmão da minha mãe Irmão mais novo da minha mãe Ele é 10 anos mais novo Que a minha mãe Por isso que a Maria É tão mais nova que eu Entendeu? Quais anos é o que eu quero? É? É, tem também os 13 17 anos mais Nossa, a mãe demorou também pra ter filho Maria Mas enfim Vocês entenderam agora a relação E a Maria também É descendente de italianos Né, Maria? Tem ascendência italiana Pavesi, né? Que o nosso pronome comum é italiano Então a gente veio aqui Explorar um pouco mais As raízes italianas da Maria Estamos em Roma, Maria Bem-vindica Bem-vindica Macaron Antes era o único parque da Disney Que vendia bebida alcoólica Agora outros vendem também Mas aqui tem uma super variedade Então por exemplo Aqui nesse lugar Na Alemanha Tem várias opções de vinhos E obviamente cervejas alemãs Dá pra fazer até um tasting Assim, provar vários tipos E tem uma lojinha aqui Cheio de coisas pro Natal Então enfeites de árvore E a minha irmã Montou esse ano A primeira árvore de Natal Na casa dela E eu vou começar A dar presentinho Porque eu acho muito legal Tipo, a árvore de Natal É uma coisa que Tem uma relevância Na minha família E eu acho que seria bacana Dar de presente Algum enfeite de Natal Pra ela montando Na árvore dela E aí ela vai lembrar Pra sempre, né? Que eu dei Então eu tô em dúvida Entre esses dois aqui, gente Esse ou esse Maria, vem me ajudar A Noruega é a terra de quem? Da Frozen Dos Vikings Dos Vikings Da Frozen E... Dos Fjords Será que a Ariel é tipo assim Do Caribe? É que ela começa a inventar O legal desse parque É que tipo Em cada país que você vai Tem uma princesa Que fala Que é desse país Igual Frozen É da Noruega É da Alemanha É que tem uns países Que não tem as princesas, né? Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem E agora A gente vai pro último País Nosso décimo primeiro país Que é... México Arriba Abajo E vamos acabar o dia Em um mexicano Ideia da Maria O que você me falou, Maria? Que você queria experimentar uma comida? Uma comida nova Com... Com diferentes sabores, né? Daí, o que é melhor Com uma comida mexicana, né? Você nunca comeu uma comida mexicana? Ai, meu Deus Espero que você goste, né, Maria? Bom, então a gente pediu Guacamole Que é com o abacate Abacate Mas o avocado Ele é um pouco diferente Que o abacate Eu não sei explicar Mas é um pouco diferente Com nachos Que é isso daqui Esses chips Essa tortilha Feita de... É... Milho Tá? E esse aqui É um... Nachos Com queijo E esse molho de carne Aqui também Que é super típico Bom, mais um dia Que eu não consegui acabar De gravar no mesmo dia Da tchau pra vocês Porque a gente chegou a acabadas Mas espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Quem gostou Curte Compartilha com os amigos Com as amigas Comenta Quero saber tudo o que vocês estão achando E óbvio Se inscrevam no canal E... Qual é a sua preferida até agora? Marcos, o seu país Hello Todo mundo querendo aparecer no vídeo Olha isso Hello Bye Bye Bye